Um homem de 46 anos, ele foi preso depois de ameaçar e agredir a companheira utilizando um machado, espia. Gente do céu. A prisão foi registrada em Cedro, né? Que é na zona rural de Ponte Nova. Olha só. O Ivan Duarte está chegando com os detalhes dessa ocorrência. Boa tarde pra você, Ivan. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco aqui no Balanço Geral. A história é a seguinte. Foram dois dias de confusão. No primeiro momento, aconteceram as ameaças com o machado e também agressões corporais. A polícia militar foi acionada, compareceu ao local indicado pelas denúncias anônimas de onde estava o carro do suspeito. Fez buscas, mas não conseguiu encontrar nada. No dia seguinte, o suspeito descobriu onde estava morando a mulher. Então, ele voltou a ameaçá-la. Só que desta vez, com uma arma de fogo. Nico, os policiais foram novamente informados e decidiram ir até o endereço onde este homem morava com a mulher. Quando chegaram lá, fizeram uma nova abordagem. E entraram na residência do casal, né? Onde eles moravam. Na sala, perto de um móvel, conseguiram encontrar o machado utilizado nessas ameaças. Mas chama a atenção, Nicomedes, onde estava o revólver, que era um calibre .380. Ao fazerem mais uma vistoria pela casa, os policiais conseguiram encontrar a arma de fogo debaixo do travesseiro onde o casal dormia. Na cama onde o casal dormia. Então, este homem foi preso, encaminhado para a delegacia de polícia civil de Ponte Nova. E agora, ele vai ter que prestar esclarecimentos. Neste caso, a gente tem a ameaça, tem a lesão corporal e também todo esse material que foi apreendido. A arma de fogo e o machado utilizado no crime. Nicomedes. Obrigado, Ivan. Gente do céu. Daqui a pouco você está de volta aqui. É assustador, né? Põe a imagem aí, Jara. A gente está ameaçando. Vai, Panterinha, tira isso daí. Olha lá, machado. Pruscreto. Misericórdia. É, gente. É, os dias são maus, né? É.